Música Lote 101 Corolla GL1.8 200910 em leilão O incremento é de 500 em 500 Eu tenho 19.500 online 20.000 oferta online Que ainda mais que 20.000 20.000 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 20.000 reais eu tenho E 500 20.500 oferta auditório 21 online 21.500 eu tenho A oferta auditório 22.000 auditório E 500 eu tenho 22.500 23.000 online 23.000 eu tenho A oferta online É online 23.000 oferta online por enquanto Não mais 23.000 reais eu tenho A oferta online Não mais 23.000 eu tenho A oferta online mesmo 23.000 eu tenho E se não mais Estou pegando o continual Dole uma 23.000 reais e 500 23.000 eu tenho A oferta 24 online 24.000 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 24.000 eu tenho A oferta online por enquanto 24.000 reais eu tenho A oferta online Vou vender Uma 24.000 reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 24.000 É venda online Latina número 6 Toyota Corolla Segue ano e modelo 910 Toyota Corolla Segue 2010 Latina número 6 Eu tenho a oferta de 30.500 reais Incremento de 500 e 500 reais 31.500 eu vou vender Esse Corolla 31.500 então Dole uma Latina número 6 31.500 permanece online 31.500 30.500 A oferta online 30.500 Dois do maior A oferta online Aguardo 3 segundos Sinais E 31.500 reais Esgotado O teu vendido online É o lote 246 É o Corolla GN 1.8 Flex 10.11 Tá aí o Corolla O incremento É de 500 e 500 reais Tá na passarela É bonito o Corolla Olha já tá quase feito O para-choque trazer 22.000 reais Eu tenho do Leandrinho Que ainda mais 22.000 eu tenho online É o lote 246 22.500 22.500 eu tenho Platão Oferta por enquanto 22.500 eu tenho 22.500 É o lote 246 Corolla Corolla Gli Flex 10.11 23.000 É online 23.500 voltou 23.500 eu tenho De azul 23.500 eu tenho Platão Oferta por enquanto E ainda mais 23.500 comigo Platão Oferta 24.000 Online 24.000 24.000 24.000 É online 24.000 É online Por enquanto 24.000 Eu tenho online É o lote 246 Corolla Gli 10.11 25.000 Do Leandrinho De São Caetano 25.000 25.000 É online 25.000 Eu tenho online Por enquanto 25.000 Eu tenho online Oferta por enquanto Mesa 25.000 Oferta online 25.000 Eu tenho E vou vender Dole uma Autorizada a venda 25.000 A maior oferta online E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 25.000 Reais Online A maior oferta Se ninguém mais É venda online 25.000 Lote número 8 É um Toyota Corolla Cheia e Flex Zane Modelo 10.11 Toyota Corolla 2011 Lote número 8 Incrementamento De 500 E 500 De R$ Até o fato De Montes Claros Minas Gerais R$ 29 Está em pregão Lote 8 R$ 29 Eu vou vender Esse Corolla R$ 29 Eu tenho R$ 29 Dole uma R$ 29 Oferta Permanece online É um Corolla Cheia e Flex Zane Modelo 10.11 R$ 29 Lá na esquerda R$ 29 Agora a vitória R$ 29 Dole uma Lote 8 Eu vou vender R$ 29 Então auditório R$ 32 Na plateia Lote 8 R$ 32 Eu vou vender R$ 32 Dole uma Lote 8 R$ 32 Oferta dele R$ 32.000 Dole uma E-mail Agora a oferta online R$ 32.000 Oferta agora online R$ 32.000 Dole uma E eu vou vender Lote 8 R$ 33.000 R$ 33.000 R$ 33.000 Dole uma E-mail Também online R$ 33.000 Agora online Lote 8 Eu vou vender Coriota Corolla Ani Modelo 10.11 R$ 33.000 Dole uma E 4.000 Auditório R$ 34.000 Agora R$ 34.000 Dole uma R$ 34.000 Eu vou vender Esse Corolla Lote 8.000 Lote 8.000 Lote 8.000 Lote 8.000 Agora R$ 34.000 Dole uma R$ 34.000 Repito Lote 9.000 Segundo final E R$ 34.000 Vendido online Lote número 2 É uma Toyota Corolla Flex Ano Modelo 12.13 Toyota Corolla 2013 Lote número 2 Eu tenho R$ 28.000 Nesse Toyota Corolla Vem oferta de Cuiabá Mato Grosso R$ 28.000 É uma Toyota Corolla Flex Ano Modelo 12.13 R$ 28.000 R$ 28.000 Eu tenho R$ 28.000 R$ 28.000 Aferta de Aditório R$ 28.000 Aqui na frente R$ 28.000 Aperta na pateia Lote 2 É uma Toyota Corolla Flex Ano Modelo 12.13 R$ 28.000 R$ 28.000 Dole uma R$ 29.000 Agora Aqui na esquerda E eu vou vender R$ 29.000 Eu tenho R$ 29.000 E meio Também R$ 29.000 Aqui na frente Agora R$ 29.000 Dole uma R$ 29.000 Eu vou vender Esse Corolla Ano Modelo 12.13 R$ 29.000 Dole duas Aguardo Três E vão finais R$ 30.000 R$ 30.000 Lá na esquerda Agora R$ 30.000 Auditório R$ 30.000 Dole uma E meio De volta Aqui na frente R$ 30.000 Permanece Lance Na plateia Dole uma E eu vou vender Lote 2 R$ 30.000 R$ 30.000 R$ 31.000 Lá na esquerda Agora R$ 31.000 Embregão Dole uma R$ 31.000 Eu tenho É uma Toyota Corolla Flex Ano Modelo 12.13 R$ 31.000 Estou E duas Aperta lá na esquerda Aguardo E meio De volta Aqui na frente R$ 31.000 Agora Aperta aqui na frente R$ 31.000 Dole uma R$ 30.000 Permanece Ao perto Auditório Eu vou vender Dole duas Aguardo Segundo Sinaio E R$ 31.000 E R$ 500 Vendido Lote número 4 Mais Toyota Corolla Ano Modelo 12.13 Toyota Corolla 2013 Lote número 4 Eu tenho R$ 36.500 Incrementamento De R$ 500 E R$ 500 Lote 4 Eu vou vender Esse Corolla Ano Modelo 12.13 R$ 36.500 Dole uma R$ 36.500 R$ 37.000 Está lançando lá Corredor de pé É isso? É lance R$ 37.000 De pé R$ 37.000 Volta o lance online R$ 37.000 Agora Aperta online R$ 37.000 R$ 38.000 Lá no corredor Você está lá Na última Fira aqui na esquerda R$ 38.000 Dole uma R$ 38.000 Eu vou vender Aperta online E meio De pé No fundo R$ 38.000 Também Aperta auditório De pé No fundo R$ 38.000 Dole uma R$ 39.000 Agora Você está lá No corredor R$ 39.000 Também auditório R$ 39.000 Dole uma R$ 39.000 Eu vou vender Esse Corolla Lote 4 R$ 39.000 Eu tenho R$ 39.000 Agora De pé No fundo R$ 39.000 Também auditório R$ 39.000 Dole uma R$ 39.000 Eu vou vender Lote 4 R$ 39.000 R$ 39.000 Dois R$ 2.000 R$ 3.000 Segundo Sinal Fé De pé No fundo Aguardo Segundo Sinais De R$ 39.000 Vendido Lote Número 60 Está na tela É um Corolla XRS Flex 12 13 Esse é bonito É um XRS Flex 12 13 Está na passarela Que nem meu filho Pequeno Faz carro de corrida Olha lá É bonito R$ 28.500 Eu tenho R$ 29.500 Online R$ 30.000 E R$ 500 Também online R$ 30.500 Online Por enquanto E R$ 1.500 De pé R$ 31.500 Eu tenho de pé Oferta de branco R$ 31.500 Eu tenho Platé E que ainda mais R$ 31.500 Comigo Platé Oferta Por enquanto E R$ 2.500 Voltou R$ 32.500 Eu tenho R$ 32.500 Oferta E R$ 3.000 Online R$ 33.000 Eu tenho online Oferta E que ainda mais R$ 33.000 É online R$ 33.000 É do Mato Grosso Oferta R$ 33.000 Eu tenho Por enquanto Corolla XRS Flex E R$ 500 Laranja R$ 33.500 Eu tenho De laranja Oferta É do Corolla R$ 12.13 R$ 33.500 Comigo Platé Oferta Mesa R$ 33.500 É um lote R$ 60 É um Corolla XRS Flex R$ 12.13 R$ 33.500 Eu tenho Mesa Autorizada E vou Vender Dô-lhe uma R$ 33.500 Comigo Laranja Oferta R$ 33.500 Eu tenho Platé Oferta E se não Mais Eu vou Vender Dô-lhe duas E R$ 33.500 Comigo Platé Tempo Da internet É venda Parabéns R$ 33.500 Lote Número 292 Corolla Gli Flex 13 14 Tá na tela O Corolla O incremento Também É de R$ 500 Olha que filé Tá na passarela Corolla Gli 13 14 24.500 Eu tenho Dublites E Pirassununga 24.500 Eu tenho Online Quem dá Mais 24.500 Oferta Online Por enquanto 24.500 Online A maior oferta 24.500 Eu tenho E vou vender Dô-lhe uma 25.000 Eu tenho No paredão E 500 Online 26.500 Online 26.500 É online E vou vender Dô-lhe uma 26.500 A maior oferta Online E se não Mais Eu vou vender Dô-lhe duas E 26.500 Online A maior oferta Se ninguém mais 26.500 É venda Online Lote Número 202 É um Corolla XE 2.0 Flex 14.14 Tá na tela Aí o Corolla É bonito O incremento É de 500 E 500 Tá na passarela Corolla XE 2.0 Flex 14.14 E o IPVA Já vem pago Olha que beleza 37.500 Online Quem que é? 37.500 Eu tenho Online 38.500 Online 38.500 Eu tenho Online Tá indeciso 39.000 Eu tenho 39.000 Eu tenho 39.000 Eu tenho 39.500 Online 39.500 Eu tenho Online E vou vender No Luma 39.500 Eu tenho Online E se não Mais Eu vou vender 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Eu tenho Online E vou vender No Luma 40.000 E 500 Comigo No Corredor 40.000 E 500 É corredor E vou vender No Luma 40.000 E 500 Eu tenho Online E se não Mais Eu vou vender 12.000 E 40.000 E 500 Comigo É venda No Corredor Viu? É Agora é a saideira De hoje É o lote 170 É o lote 170 Corolla XEI 2.0 Flex 13.14 É silistrada É pequena Monta Tá na tela? Pode pôr Empregão O incremento É de 500 E 500 Eu tenho Uma oferta De Vargem Grande Do Sul 28.000 Eu tenho De oferta Oferta Online Pequena Monta É E o IPVA Vem pago 29.000 Online E 500 Online 30.000 Online 30.000 Online E 500 Também 30.000 E 500 Oferta Online Por enquanto E ainda Mais 30.000 Oferta Online 31.000 Online Oferta Por enquanto É da Pedra Da Anda Minas Gerais Oferta 31.000 Eu tenho Online Oferta E quem A mais 31.000 Eu tenho Online Uma oferta E 500 31.500 É platéia 31.500 Comigo Oferta No Corolla 31.500 Eu tenho Oferta E quem A mais 31.500 Eu tenho Oferta Por enquanto 31.000 31.000 Eu tenho E vou Vender 31.500 Autorizada A venda E 2.000 Online 32.000 Eu tenho Online E vou Vender 32.000 32.000 Oferta Online Por enquanto 32.000 E se Ninguém Mais Eu vou Vender 32.000 E 32.000 Online Oferta Se ninguém Mais Tempo Da internet É venda Online 32.000 Online Com isso Senhoras e Senhores Leiloeira Agradece Mais uma Vez A presença De todos Vocês Bem como Quem Estava Participando Online Lembrando Os senhores Que amanhã Santa Bárbara Do Oeste Sexto e Sábado Aqui Em Utinga Muito obrigado A todos Um bom Retorno E está Encerrado O leilão Lote Número 167 Corolla XEI 2.0 Flex 1415 É sinistrado É pequena Monta Olha que filé O incremento É de 500 E 500 Eu tenho uma oferta De Campinas 44.500 Eu tenho online Oferta E ainda mais 44.500 É online 44.500 Eu tenho online Oferta Por enquanto 44.500 É pequena Monta Corolla 44.500 E mais 45.000 45.000 Eu tenho de Valparaíso De Goiás Oferta 45.000 Online Eu tenho 45 45 é online Por enquanto Mesa Pequena Monta Corolla 14.15 E 500 45.500 45.500 Eu tenho online Meu amigo De Valparaíso Que é 7.7 Você mandou o lance Em cima De você mesmo Deleta O lance 45 é dele Ele mandou o lance Em cima Dele mesmo 45.000 Economiza 500 45.000 Eu tenho online 45.000 Online Oferta E 500 Quer gastar Vamos gastar 45.500 Eu tenho online Oferta Por enquanto Mesa 45.500 Eu tenho No pequena E vou vender Dole uma 45.500 Eu tenho online E se ninguém Mais Eu vou vender Dole duas E 45.500 Online Oferta Se ninguém Mais É vendo Online 45.500 Online Lote Número 109 Corolla Cheio 15.6 Ele não Tá aí O incremento É de mil E mil Tem oferta Online 50.000 Eu tenho Ao vi Um 52 Eu tenho 52 Oferta Auditório Por enquanto Quem dá Mais 53 Online 53 Eu tenho E 4 54 Mil Online Quem dá Mais 55 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Quem dá Mais 55 Mil 56 Eu tenho Online 56 Oferta Online Por enquanto Não mais 56 Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto Quem dá Mais 56 Eu tenho Oferta Online 56 Mil R$ 56 Pega Condicional Condicional Mil Reais 56 Mil Se ninguém Mais Vou pegar Condicional Por enquanto Muito Perto 56 Mil Reais Oferta Online E se não Mais É condicional Dole Uma A Para vender Vou vender 56 Mil Reais Autorizada Venda E se ninguém Mais Eu vou Vender Dole Uma 56 Seis Eu tenho Oferta Online E se ninguém Mais Eu vou Vender Dole 2 E 56 Mil Reais É Venda Online Ah Tá Bonzinho Que belé Lote Número 160 É um Corolla GLI CVT 15 16 É Filé Bonito E o incremento É de 500 E 500 Tá na Passarela Corolla GLI 15 16 Eu tenho Uma Oferta Do Rio Grande Do Sul É bonito Hein 34 Mil E 500 É de Frank E Que ainda Mais 34 500 Eu tenho Online Oferta Por enquanto No Corolla 34 Mil 500 Eu tenho Online Oferta 34 500 Eu tenho 35 Mil 35 Mil Reais É de São Paulo Oferta Por enquanto 35 35 Mil Reais Eu tenho Online Oferta E Que ainda Mais 35 Mil Reais Online Por enquanto 15 16 35 Mil Reais Eu tenho Online Oferta Mes 35 Online Autorizado E Vou Vender 35 Mil Reais Online Oferta Por enquanto E 536 Online 36 Eu tenho Online Oferta E Vou Vender 37 Mil Online Eu tenho 500 37 500 Online No Lima 37 500 Eu tenho Online Oferta Por enquanto E Mais Online Oferta Se Ninguém Mais É Venda Online 37 500 Lote 45 Corala Cheio 15 Leilão 38 Mil 500 Reais Oferta Online O incremento É de 500 Eu tenho Oferta Online Direto De Campo Grande 40 Mil 500 Eu tenho 41 Eu tenho 41 Mil 500 42 Não 42 Eu tenho Oferta Audio Auditório Por 500 Online 40 Eu tenho 43 500 43 Eu tenho Oferta Online Por enquanto 4 44 Mil Oferta Auditório 500 44 5 45 Mil 45 Eu tenho Auditório Por 500 45 500 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Não mais 45 500 Online 46 Mil 46 Eu tenho Oferta Auditório Quem dá mais 46 Mil 46 Eu tenho Oferta Auditório 1500 Online 46 500 Eu tenho Oferta Online Por enquanto Não mais 46 500 Eu tenho Oferta Oferta Online Por enquanto Quem dá mais 46 500 Eu tenho Oferta Online Não mais 46 500 Eu tenho Oferta Online E se não Mais Eu vou Vender Doriana 46 500 Eu tenho Oferta Online E se Ninguém Mais Eu vou Vender Dole 2 É 46 5 500 Online Oferta Oferta 500 39 Eu tenho Oferta Online Não mais 39 Mil Reais E 500 39 500 Eu tenho Doriana 39 500 Oferta 40 Mil 40 Mil Reais Oferta Online Doriana E 500 40 1500 Eu tenho Online Doriana 40 1500 Eu tenho Oferta Online E se Não mais Eu vou Vender Doriana 2 E 40 Mil 500 É Venda Online Lodge Número 36 Corolla 16 17 Leilão O incremento É de Mil E mil Tem Oferta Online Olha o Corolla Que chique 49 Mil Reais Eu tenho Oferta Online Eu tenho Oferta Oferta Online Não Mais 50 Mil 50 Mil Reais Eu tenho Oferta Auditório Por Enquanto Quem Dá Mais 50 Mil 50 Mil Reais Eu tenho Oferta Oferta Auditório Não Mais 50 Mil Eu Tenho Oferta Auditório Por Enquanto 50 Mil Reais Eu Tenho 5 100 e 1 51 Online 51 21 Reais 2 52 Eu Tenho Auditório Quem D struggles 52 mil, 52 mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, não mais 52 e 3 agora 53 mil reais eu tenho a oferta, a oferta auditória por enquanto quem dá mais 54 54 mil reais é online 54 mil reais a oferta online quem dá mais 54 mil 54 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto, não mais 54 eu tenho, a oferta online quem dá mais 54 mil por enquanto, a oferta 55 eu tenho a oferta, a oferta auditória por enquanto, quem dá mais 55 eu tenho, a oferta auditória não mais, 55 mil reais eu tenho, a oferta auditória 55 eu tenho a oferta auditória e vou vender dole uma, 55 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta auditória e se ninguém mais eu vou vender Dole duas e cinquenta e cinco mil É venda Lote 33 Corolla GLI 1.8 1617 Leilão Quarenta e sete mil reais Oferta online O incremento é de 500 em 500 Quarenta e sete eu tenho Oferta online por enquanto Não mais Quarenta e sete eu tenho Oferta, oferta online Não mais Quarenta e sete eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais de 500 Quarenta e sete e quinhentos eu tenho Oferta online Quarenta e sete mil e quinhentos e oito Quarenta e oito eu tenho Oferta online por enquanto Não mais Quarenta e oito eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E se não mais estou pegando o condicional Dole uma Quarenta e oito mil e quinhentos Quarenta e oito e quinhentos eu tenho E nove Quarenta e nove mil reais online Quarenta e nove mil reais eu tenho Oferta online Ainda é condicional na cara do gol Quarenta e nove mil reais condicional Dole uma Quarenta e nove e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Cinquenta mil Cinquenta mil reais online Cinquenta eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma Cinquenta mil reais eu tenho A oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas Cinquenta mil e quinhentos Cinquenta mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Cinquenta mil e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole uma Cinquenta mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e cinquenta mil e quinhentos É venda Lote número cento e vinte e dois Corolla cheia Catorze e quinze em leilão sinistro Pequena monta O incremento é de quinhentos em quinhentos Eu tenho trinta e oito mil reais Eu tenho a oferta online E quinhentos Trinta e oito e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais trinta e oito e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Trinta e nove mil Trinta e nove eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais trinta e nove mil É Sul América de Seguros vendendo Trinta e nove mil e quinhentos eu tenho A oferta online Quem dá mais trinta e nove Quarenta mil Quarenta, quarenta, quarenta Eu tenho a oferta, oferta online por enquanto Não mais Quarenta mil reais eu tenho E quarenta mil reais a oferta online E quinhentos Quarenta mil e quinhentos eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, 40.500 eu tenho, oferta online e vou vender, dole uma, 40.500 eu tenho, alfé e um, 41.000 reais online, 41.000 reais eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender, dole uma, 41.000 reais eu tenho, oferta online e se não mais eu vou vender, dole duas, é venda online. lote número 7 é uma Toyota Corolla Flex, anima modelo 12 e 13, Toyota Flex 2013, lote 7, incremento de 500 e 500 reais, eu tenho, oferta 31.000, oferta online, nessa Corolla, anima modelo 12 e 13, 32.000, oferta online, 32.000, também 33.000 agora, e eu vou vender, 33.000 reais, dole uma, 33.000, esse Corolla, lote 7, 33.000, eu vou vender, e meio, 33.000, também, oferta online, 33.000, dole uma, 33.000, oferta online, esse Corolla Flex, anima modelo 12 e 13, 34.000, 34.000, e meio, 34.000, oferta também online, 34.000, dole uma, 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 35.000, 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 dole uma, 35 35 mil de Belo Horizonte, Minas Gerais 35 mil dores doce, vou vender Aguardo, 35 mil E 35 mil e 500 reais Agora sim, vendido online Número 3, é uma Toyota Corolla Flex Ano modelo 1516 Toyota Corolla 2016 Incremento de mil em mil reais Note 3, Corolla 2016 Note 3, eu tenho 54 mil reais, está em Pergão Toyota Corolla Ano modelo 1516 54 mil oferta online 54 mil reais, esse Toyota Corolla Lote 13, eu vou vender 54, eu tenho 54 mil reais, dole uma 54 oferta online, lote número 3 Corolla Flex Ano modelo 1516 54 mil reais, dole duas E 54 mil reais, vendido Online Lote número 217 É um Corolla XEI 2.0 Flex 1718 É sinistrada, pequena monta Motores e chassis estão remarcados O incremento é de mil em mil Está na tela? Eu tenho uma oferta online de São Caetano 56 mil reais, eu tenho de oferta Oferta online do Corolla 56 eu tenho online oferta e que ainda mais 56 eu tenho online oferta por enquanto 56 online oferta e vou vender Dole uma, é pequena monta Filé bonito 56 online oferta por enquanto no Corolla E se não mais em 7 58 mil online oferta por enquanto 58 58 mil online eu tenho e vou vender Dole uma 58 mil reais e 9 59 mil também online Dole uma 59 mil reais oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas 59 mil reais e 59 mil reais Online oferta e venda online 59 mil Lote número 236 está na tela? É um Corolla XEI 1.8 Flex 2008-2009 O incremento é de 500 e 500 reais É bonito Cuidado, cuidado com a passarela Aí Corolla 2008-2009 XEI O incremento é de 500 e 500 Eu tenho uma oferta online Tá subindo o morro É o Benê mandando 24 mil reais eu tenho de oferta Oferta online e quem dá mais 24 mil reais a maior oferta online 24 eu tenho 24 online 24 mil por enquanto Corolla 2008-2009 24 mil Ninguém mais? 24 eu tenho mesa 24 online e vou vender Dole uma Autorizada a venda 24 mil reais a maior oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas E 24 mil reais online oferta Se não mais é venda online 24 mil Lote número 560 É um Corolla XEI 2.0 Flex 1111 É sinistrada a média monta Eu tenho uma oferta online 24 mil e 800 reais É do Rodrigues 24 e 8 online Quem arredonda 24 e 8 online 24 e 8 online e vou vender Dole uma 24 e 8 200 online oferta E se não mais 25 mil 25 mil de Chapecó Dole uma 25 e 25 oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 25 e 200 25 e 200 Eu tenho online Dole uma 25 e 200 É online E se não mais eu vou vender Dole duas E 25 mil e 200 reais Online É venda 25 e 200 Online Lote 82 em leilão Corolla GLI 1112 em leilão Incrementa de 500 em 500 Eu tenho 26 mil reais A oferta online Quem dá mais 26 mil 26 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais 26 eu tenho E 500 27 mil 27 eu tenho A oferta auditória E 500 online 28 28 e 500 Eu tenho A oferta auditória 29 29 mil e 500 29 e 500 Eu tenho A oferta auditória Que ainda mais 30 mil online 30 mil reais Oferta online Por enquanto Não mais 30 mil reais Eu tenho A oferta Oferta online Por enquanto Dole uma 30 mil e 500 Eu tenho A oferta auditória E se não mais Eu vou vender Dole uma 30 mil e 500 Eu tenho A oferta auditória E se não mais Eu vou vender Dole duas E 30 mil e 500 reais E se não mais É venda L.I. Fleck 0,1,1,1,1,1,2 Toyota Corolla 2012 Lote número 14 Incrementa também De 500 E 500 reais E eu tenho A oferta do Tocantins De 30 mil reais Lote número 14 30 e meio 31 mil reais De pé lá na parede Do fundo 31 mil e meio A oferta online 31 e meio A oferta 32 A oferta lá no meio Lá no fundo A última feira Sentada 33 online 33 agora E meio de volta Lá na última feira Lá de De gorro 33 e 34 online 34 agora E meio Voltando ao seu auditório 34 e meio Dônima 34 e meio Eu vou vender Esse Corolla 34 e meio A oferta auditório 34 e meio Dois Não vai Permanecer Auditório Aguardo 3 segundos De mais 34 e meio E 34 e meio Vendido Sequência armadura Primeira feira Aqui na esquerda Primeiro lance 29 e meio Também auditório 29 e meio Na primeira feira Aqui na esquerda 29 e meio A oferta online 29 e meio Lote 12 Eu vou vender 29 e meio 29 e meio 30 mil reais Aqui na esquerda Agora Agora Desculpe Desculpe A gripe A gripe é boa Primeiro lance Aqui na esquerda 30 mil reais Eu vou vender 30 mil Oferta 30 e meio Lá no meio Agora 30 e meio Oferta Permanece Auditório 31 mil Na primeira 31 mil Eu vou vender Latina número 12 31 mil Dois Doriman 31 e meio Lá de pé Lá no meio 31 mil Oferta Auditório De pé Lá no meio Doriman Latina 12 Eu vou vender 31 e meio Dorito Oferta Permanece De pé Aguardo Segundo os sinais De 31 e meio Vendido Lote Número Lote Dois 31 Cor Olha lá 14 e 14 Sinistro Pequena Monta O incremento É de 500 e 500 Eu tenho oferta A oferta online 29 mil reais Eu tenho 29 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais 29 e 29 Eu tenho A oferta A oferta online Não mais 29 mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto 29 eu tenho Mes A oferta online 29 mil reais Eu tenho E 500 29 e 500 Eu tenho A oferta auditório Quem dá mais 29 mil e 500 Eu tenho A oferta auditório Por enquanto Não mais 29 e 500 Eu tenho 30 mil online 30 mil reais 30 mil reais A oferta online 30 eu tenho E vou vender Dole uma 30 mil reais A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 30 mil reais É venda online Lote número Número 2 É um Corolla XEI 2.0 Flex 15 e 16 É sinistrada Pequena monta Chassi motor Estão remarcados Tá na passarela O incremento É de mil e mil reais Eu tenho A oferta online De Minas Gerais 38 mil reais Eu tenho A oferta online 15 e 16 39 eu tenho Por enquanto Mesiquinha redonda 40 mil reais É online 41 também online 41 mil reais Eu tenho online De Fernandópolis A oferta 41 mil reais Online A oferta E quem dá mais 41 mil reais Online E vou vender Dole uma E dois 42 eu tenho Online 42 é online E três também online 43 mil online Eu tenho E vou vender Dole uma 43 mil reais A maior oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 43 mil reais Online Quatro 44 mil Eu tenho Do Espírito Santo A oferta Dole uma 44 mil online A oferta Por enquanto No Corolla E cinco 45 mil online Eu tenho 45 é pequena A monta Dole uma E seis 46 eu tenho Online A oferta Por enquanto 46 Dole uma 46 mil Eu tenho 46 online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 46 mil reais Online A oferta É venda online 46 mil Lote número 94 Corolla Cheio 1716 Jerei Lão Tá Eu incremento De mil Em mil Tem oferta online 54 mil reais Oferta É online Que ainda mais 54 eu tenho A oferta online Por enquanto É um Toyota Corolla Que beleza 1616 54 mil reais A oferta online Que ainda mais 54 eu tenho A oferta online Por enquanto Que ainda mais 54 eu tenho Meso 54 mil Pega Pega condicional 54 mil Tempo 54 mil Pode vender Vou vender 54 mil reais Eu tenho Vou vender Autorizada Venda 54 eu tenho Dole uma 54 mil reais Eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 54 mil É venda Online Note Número 115 Em leilão Corolla 56 Em leilão O incremento É de mil Em mil Eu tenho Oferta online 52 mil reais A oferta online Por enquanto Que ainda mais 52 eu tenho 53 eu tenho É online 53 A oferta online Por enquanto Que ainda mais 53 Entrou A oferta online Não mais 53 eu tenho A oferta e 4 Também online 54 mil reais A oferta online Por enquanto Que ainda mais 54 mil reais Eu tenho A oferta A oferta online Não mais 54 e 5 55 mil reais A oferta auditório Que ainda mais 55 eu tenho A oferta A oferta auditório Por enquanto Não mais 55 eu tenho A oferta A oferta auditório 55 mil reais Eu tenho A oferta auditório E vou vender Dole uma, 55 mil reais eu tenho A oferta e seis online 56 eu tenho e vou vender Dole uma, 56 mil reais A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 56 mil É venda online Vendendo, é sinistro Pequena monta, é zero quilômetro Sinistro no transporte Toyota Corolla Chey 19,19, ah o incremento é de mil E mil, eu tenho oferta online Por enquanto, 75 mil reais Eu tenho, oferta online Corolla Chey, 19,19 75 mil reais A oferta online Quem dá mais 75 mil 76 eu tenho, direto de Apucarana Paraná, 76 eu tenho Ah tá em Santa Bárbara Ah tá, tá em Santa Bárbara do Oeste 77 eu tenho 77 mil reais A oferta online 77, a oferta direto de Apucarana Bahia 77 mil reais A oferta online por enquanto Não mais 70 é sinistro Pequena monta É, é meu Zero sinistrado no transporte 77 eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender E se não mais eu vou vender Dou-lhe uma 77 mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E 77 mil É venda online D Z 23 mil reais 30 mil reais Tchau, tchau.